Mulher, você tem um encontro marcado esse final de semana, hein? Vai me dizer que tu esqueceu. Olha, bem que Deus me enviou aqui dizendo, a minha filha tá tão atarefada que ela esqueceu. Que depois de amanhã é o dia de um encontro abençoado, tô toda arrepiada. E se você não quer me ouvir, eu te respeito. Eu entendo que talvez você esteja ferido emocionalmente. Talvez você esteja desacreditando até da sua própria sombra. Mas se eu posso lhe dar um conselho, ignorar essa revelação agora, não me fará menos servo de Deus, menos profeta não. Mas te fará perder uma grande surpresa do Senhor. Tá nas tuas mãos. Se você aceita ficar, já coloca o teu nome e determina ali o teu pedido de oração, que ao final nós vamos orar. Clica muito no coraçãozinho pra fortalecer e uma estelinha pra me ajudar e me abençoar. Daqui dois dias, o anjo do Senhor tá indo ao teu encontro. Esse encontro, talvez você diga, profeta, eu nem tava sabendo. É porque o céu agendou. E quando Deus agenda, Deus surpreende. Quando Deus anota no céu, Deus quebra expectativa. Eu via você, daqui dois dias, no sábado, vivendo um grande milagre. Eu via você recebendo de Deus uma grande surpresa. Oh, aleluia. Algo que vai impactar o teu coração. Algo que vai transformar a tua vida e vai alegrar os teus dias. Esse encontro será marcado por uma boa notícia. Uma notícia que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, ele tá levando na sua casa. Não se preocupe, diz o grande Adonai. Não se assuste, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou o teu Deus. Aquele que te guardo. Aquele que te protege. Aquele que age ao teu favor. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18 e 16. Que o poder da vida e da morte está debaixo da palavra. Eu vim aqui ser boca de Deus pra te dizer que a partir de hoje. Tudo que tava programado pra dar errado na tua vida vai dar certo. E você vai viver uma grande surpresa, uma grande alegria. Pois o anjo do Senhor tá indo ao teu encontro. Se prepara, tranquiliza a tua alma. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Pois você nem vai conseguir explicar. Sabe por quê? Porque milagre não é pra se explicar. Milagre é pra se viver. Eu oro por você agora, Pai. Eu oro, determino o milagre, a cura, a bênção e o milagre. Que haja alegria, prosperidade, reconstrução, reconciliação, virtude e poder do céu sobre a vida dessa ouvida. E aonde ela colocar a palma das mãos e a planta dos pés. A abençoada seja. Declara, eu tomo posse. A abençoada seja. Obrigado.